É, meus amigos, parece que a porteira abriu aí pelas mãos de um funcionário da Netherrealm, um tal de Jonathan Anderson. Eu acho que vocês conhecem muito bem esse cara aqui, porque a gente já comentou algumas vezes no canal a respeito dele, principalmente na época do TGA, que ele fez alguns comentários ali no seu Twitter, dando a entender que nós teríamos algum anúncio naquele evento, mas que não aconteceu. Só que dessa vez, cara, pelo jeito aqui, ou ele foi muito inocente, ou ele fez por querer, mas não tem como, eu acho que foi inocência. E vocês vão entender tudo que tá rolando aqui, pois ele pode ter vazado sem querer aí a produção de um Mortal Kombat 12. E pra poder conversar sobre isso, eu estou de volta aqui com ele, meus amigos. E aí, pessoal, Alanius Bonner aqui com vocês, notícias urgentes aqui. Exatamente, cara, esse tipo de notícia a gente não pode deixar passar, rapaz, porque é um negócio bombástico aí. Então já aproveita pra poder deixar o seu likezinho, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder notificação dos próximos vídeos, pessoal. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. Então, vamos lá, meu querido Alanius. Vamos trocar a nossa tela aqui de uma vez, pra galera começar a entender o que que tá rolando. Nosso querido Jonathan Anderson postou de maneira inocente, de maneira tranquila, no seu perfil do Twitter, esta imagem aqui com uma série de fotos, né, dos jogos da Netherrealm. Tem Injustice aqui, Brainiac, Mulher Maravilha e tal, Mortal Kombat classicão aqui e tudo mais. Poxa, tudo muito da hora. Sem falar que o lugar tá totalmente empoeirado, puta merda, esse cara não tira poeira daqui tem um ano, eu acho. Eu não posso falar muito não, porque eu também... Nossa senhora, tem hora que eu demoro a tirar poeira, mas não deixo nesse nível aqui também não, Jesus Cristo. Mas beleza. Só que aí, Alanius, essas imagens aqui, pô, muito bonitas, muito legais, só que ele acabou se esquecendo de prestar atenção num pequeno detalhe, como vocês já devem ter percebido aí. Além dessas fotos, nós podemos ver aqui dois monitores, onde ele provavelmente deve estar trabalhando, o cara deve estar home office, ou deve estar nos escritórios da Warner, não sei, cara. Nos escritórios da Netherrealm, desculpa. Só que aí, cara, aqui nesse aqui do cantinho, a gente pode ver que tem um Outlook Calendar com uma Meeting, né, que é reunião, essas coisas assim que ele deve fazer durante o dia dele aí. E aqui no canto, nós temos o que parece ser um tipo de compilador atrás, e um negócio de e-mail aqui em cima também. A parada são justamente essas informações que estão sendo mostradas aqui. Porque a primeira delas aqui, né, Alanius, ó, como a gente pode ver, é um e-mail de uma tal de Cristine, tá vendo? Mandando um thank you aqui, pá, falando que, ó, você toma cuidado, ó, tem partes desse vídeo aqui, ó, que a gente pede encarecidamente, que você não compartilhe na internet, não pode ter nenhum traço desse material nas redes aí, porque senão vai vazar o que nós estamos pretendendo fazer aqui no futuro. Ela ainda coloca assim, ó, a gente, por favor, pede pra você encarecidamente tomar cuidado, porque os nossos fãs ficam cavocando na internet pra você não ver os bagulho. Então tá escrito ali, ó, dá pra ver um pedacinho, ela tava falando ali aqui, tipo, que os fãs, eles cavocam na internet pra achar qualquer traço de alguma coisa, entendeu? Ai, mano, que dó. É, deu muita dó, velho. Só que não para por aí, galera. Como vocês podem ver aqui, ó, tá aparecendo um boom, ed, turtle, mark, isso aqui deve ser coisa de desenvolvimento, alguma coisa do gênero, não sei. O pior, Alanius, é o que tá aqui embaixo, que foi mostrado nessa imagem que ele colocou. E só lembrando, viu, pessoal, ele postou esse daqui no Twitter dele e apagou logo depois. Só que a internet, meu amigo, ela é sagaz. A internet, ela é voraz, fi, ela não deixa passar essas coisas batidas. Alguém printou rapidamente ali antes desse negócio sumir, então não adianta mais nada. E aí, cara, se vocês repararem aqui, nesses textinhos aqui embaixo, ó, é possível notar, Alanius, um dinosaur reptile. Tá meio borrado, mas se vocês aproximarem mais, derem um zoom maior aqui, ó, é possível notar sim pelo formato da palavra que é reptile, a que tá dando pra ver. E aí, aqui um pouco pro lado, nós podemos ver mais alguns inscritos aqui, ó, tipo alguma coisa relacionada a dev, não sei o quê. E aqui tem um MK12 Master. É possível ver aqui, ó, um M, tem um K, um 1 e um 2. E esse Master aqui aparecendo. Esse Master aqui, ó, eu entendo, né, pra quem mexe com desenvolvimento, deve entender um pouco melhor a respeito disso também. Pode ser, né, Alanius, como eles mexem com o desenvolvimento dos jogos da The Realm, uma branch que eles estão trabalhando ali naquele momento, porque a gente tem branch dev, branch master, pra gente poder subir ali versões de códigos diferentes que a gente trabalha, inclusive na empresa que eu trampo aqui de TI. É assim, entendeu? A gente sobe primeiro lá um repositório de desenvolvimento, aí a gente vai criar um request pra Master, que é o principal, entendeu, que é o repositório principal. É tipo um GitHub. Exatamente. Então eu acredito que seja mais ou menos por aí, por isso que tá aparecendo esse MK12 Master aqui, entendeu? Eles estão tratando de Brands. Mas, né, Alanius, apareceu um MK12 aqui, véi. É, você falou que parece um esquema de compilação e tal. Mano, ele deve ter mexido em alguma coisa, feito uma parada de DevOps, tá ligado? E aqui ele deve estar ou baixando ou subindo alguma coisa. E aqui tá os locais, né, pra onde tá subindo. Deve ser mais ou menos isso. Ou então isso daqui é a tela do Outlook dele, né, ali do lado que a gente vê ali são os contatos que ele recebeu e-mail ou mandou pros caras ali, ou tá em cópia, né? E aqui o que tem pra baixar em alguma outra tela, alguma coisa assim, né? Tá ali, mano. E tem uns K1 ali, ó. E eu chuto que já é uns Combat Pack, tá ligado? Porque não sei se a galera tá ligada, mas... O processo de desenvolvimento, né, do game, antes do jogo sair, você já sabe o que vai ter no Combat Pack 1, quantos Combat Pack vai ter e o caramba 4, entendeu? Já tá planejado já agora, se eles tiverem... Porque aí tá falando o que eles tão fazendo, entendeu? Então assim, se eles tão fazendo Mortal 12, os Combat Pack já tá tudo pronto. Então eles só tão decidindo o que vai e o que não vai. Exatamente, cara. E aqui a gente pode ver ainda, ó, que tem uns Reminders aqui, ó, que me parece ser coisa de compilador também. Tipo, alguma coisa no código que ele precisa resolver, alguma coisa no código que ele precisa subir, alguma coisa do gênero. Pode ser uma IDE que ele tá utilizando aqui. Eu não consigo ver os ícones aqui direitinho, mas é o que parece. Isso aqui parece até mesmo uma barra de progresso. Ou pode ser duas telas diferentes no fundo, mas me parece uma barra de progresso. O texto tá continuando e o azul tá no meio do caminho ali, né? Exatamente, exatamente. Por isso que eu achei meio estranho. Também parece realmente ser uma barra de progresso, alguma coisa que ele tá compilando, algo do gênero, entendeu? Isso daqui, como eu tava conversando com o Alanis, velho, não foi, tipo assim, eu acho, tá? Isso aqui é o Caio chutando agora. Eu não creio que tenha sido por querer. Eu acho que ele teve a intenção ali, a melhor das intenções, né? Tipo, poxa, vou colocar isso aqui lá na comunidade pra galera ver essas imagens tão legais aqui, né? De Injustice, dos Mortal Clássicos e tudo mais. E acabou vazando tanto Mortal 12, parece, quanto a poeira do escritório do cara também, entendeu? Vazou a poeira do escritório, foi embora, mano. Ele não pode deixar de comentar, mano. Se você fizer um corte ali na altura da cabeça do Brainiac, as informações importantes não saem. Então, é fácil de considerar que o que ele tava vendo ali na hora de tirar foto era isso. E eu falo porque tava comentando com o Caio até off, né? Na hora que eu fui tirar foto lá de um item que eu precisava pra digitar no Photoshop ali, no meu trabalho, eu focalizei na câmera e vi alguma coisa, só que na hora que eu abri a imagem lá, tinha mais do que tava aparecendo ali, entendeu? É bem normal, sabe? Se ele tirou foto usando direto aplicativo do Twitter ou de WhatsApp ou alguma coisa nesse sentido, naturalmente, o que apareceu na tela ali era menor do que o que ele queria mostrar, né? Tanto que assim que saiu, ele apagou logo em seguida, né? Ele percebeu que fez caquinha, né, cara? Ele falou tipo, meu Deus do céu, eu não acredito que isso ali tá sendo mostrado. Eu tenho que tirar esse treco rápido daqui antes que o chefe veja e me dá um supapo na orelha. Nossa, se a Cristina ver isso aqui, ela me mata. Ferrou. Agora posso dar uma lebre aqui? E se não for 12? Cara, não tem como não ser 12. E se for MKI2? Ah, não, não tem como não, mano. Ali, pelo jeito que tá sendo mostrado ali, pelo menos pra mim, é um número aquela parada ali, velho. Deixa eu até voltar ali um pouquinho. Porque não dá pra ver com tanta nitidez. Mas se for um MKI2, eu acho que é um I2. Me parece um 1. Mas digamos que não seja. O que que é isso, MKI2? Injustice 2. Mas por que Injustice 2? MK versus Injustice. Ah, não, não. Pelo amor de Deus, mano. Não, não canta essas bolas, não. Ah, não. Eu preciso. Não, credo. Não quero isso, não. O meu dever aqui é preparar a gente pra realidade, por pior que ela seja. Mano, eles fazerem isso daqui é um tiro muito no pé. Ainda mais 30 anos de Mortal Kombat, eles me juntam negócios com Injustice? Não, não faz sentido, não. Você sabe por que me veio isso na cabeça? Porque ele colocou foto de MK e de Injustice junto. Não, mas pra mim isso aí não... Pode não significar nada. Como também pode, entendeu? Mas por que ele colocaria fotos de MK clássico, não colocaria, por exemplo, de um MK11? Porque a ideia é o universo de MK e o universo de Injustice. Pra mim não faz sentido isso, não. E eu não quero isso. Vem com essa ideia de girico do nosso lado, não. Para. Deixa Injustice lá quieto no canto dele e Mortal Kombat quieto no canto dele. Vocês já fizeram bosta já com Mortal Kombat vs DC, apesar dele ter umas coisas positivas ali. Mas não, o Mexicos não. Vai ser Mortal 12 mesmo. Assim espera. Mas ali, mano, pra mim eu acho que é o MK12 mesmo. Não tem como. MKI2? Por que eles colocariam I2 e não MKIn? MKI? MKV-In? Alguma coisa assim. Não faz sentido o MKI2, entendeu? Enfim, pessoal, comentem aí embaixo o que vocês acham disso daí. Se vocês acham isso uma loucura, tal qual a gente acha. Isso ali é um MK12, velho. Não tem como não ser. Qualquer coisa diferente daquilo ali é loucura. E a Netherrealm tá fumada, entendeu? É isso. Coloquem aí nos comentários. Alane, você tá puxando muito a alma estragada, mano. Mas é isso aí, galera. Comentem o que vocês acharam dessa postagem aqui do nosso querido Jonathan Anderson. Se isso aqui foi por querer, se foi sem querer, se vocês acham que isso ali foi uma espécie de vazamento, a gente não tá dizendo que isso aqui é o oficial que vai acontecer e tudo mais, viu, galera? Porque a gente tem que esperar mesmo o anúncio oficial da Netherrealm pra gente poder dizer, tipo, não, realmente, agora nós temos Mortal Kombat 12. Enquanto isso, tudo é rumor e especulação. Então deixa aqui embaixo o que vocês acharam de tudo isso daqui. A gente vai adorar ver a opinião de cada um. E não se esqueça novamente de deixar o seu likezinho, se inscrever no canal e ativar o sininho quando a gente começa nos próximos vídeos, pessoal. Vamos ficando por aqui. Um beijo pra todos vocês. Até mais. Boa noite. Tchau, 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 tchau. Se inscreva no canal.